Olá, meu nome é Ana Luíza, eu sou acadêmica de Licenciatura em Ciências Sociais na UFSM e sou bolsista pelo Observatório de Direitos Humanos da UFSM no projeto Esperançando. O nome do projeto Esperançando vem do verbo cunhado pelo Paulo Freire, esperançar. Ele diz assim, é preciso ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. O projeto Esperançando, ele foi criado em 2019 por três servidoras da UFSM que eram integrantes do GAIA, que é o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoação. O principal objetivo do projeto é formar uma rede de apoio para adolescentes que estão em casas de acolhimento e que não foram adotados ainda e que quando chegam aos 18 anos precisam deixar essas casas de acolhimento. Então as frentes de atuação do projeto são principalmente quatro. Renda, moradia, cidadania e educação. Para que quando eles saiam das casas de acolhimento, eles estejam formados e autônomos para começar a iniciar a sua vida fora das casas. Olá, eu me chamo Stephanie, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria e sou bolsista FIEX, apoiada pelo Fundo de Incentivo à Extensão do projeto de extensão Esperançando. Neste ano, devido à pandemia, o projeto de extensão Esperançando focou em duas principais frentes de trabalhos, que seria a educação e cidadania. Junto nessas frentes, a gente trabalhou o ciclo de rodas de conversa online, refletindo sobre temas junto com os adolescentes que estão nas instituições de acolhimento. Então a gente trabalhou temas como saúde mental, consciência racial, o dia da consciência negra, temáticas que vinham de encontro com as expectativas dos jovens e também alinhadas ao mundo do trabalho, como preparação do currículo e entrevistas. É importante ressaltar que o projeto é parceiro do Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Maria e também do Grupo de Incentivo à Adoção GAIA-SM.